Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia do Carlos ir ali até a oficina pra trocar a... Ai, meu Deus. Como é que é o nome? A luz da frente. Eu não sei como é que é o nome daquele trem. Ainda tô com a cara só inchada aqui. Acordamos agora, tá, pessoal? Agora tá de manhã cedo. É, é farol. Agora lembrei. Pra trocar os faróis. Ele vai ali na alta elétrica. Né? Trocar os faróis. Aí eu vou mostrar pra vocês como tá os faróis agora e depois como vai ficar. Eu vou fazer um vídeo agora e depois na volta o vídeo de como ficou, certo? Pessoal, ó. Aqui tá o Carlos. Carlos, dá bondinha pro povo. E é meu povo, Alencar. Aqui, ó. Aqui tá os faróis, pessoal. A gente comprou no mercado livre. Que custava um pouco menos. Um pouquinho menos. Vou botar um zóio novo nela pra ver se ela enxerga um pouco melhor. Carlos, fala aí quanto que foi pagado pros faróis. É faróis, né? Que fala. É. Na verdade, o jogo original dela... Nem pediram dois e meio, acho, dois quatrocentos. Tá louco? É um absurdo. Porque era mil e poucos cada um, né? É. Daí encontrei esses aqui no mercado livre por mil e quinhentos, eu acho o par, né? Mas não é um vidro, né? Não, é o original, ó. Pode ver. É, isso aqui é um acrílico. É só pra esse negócio, só pra esse carro ficar um pouquinho mais bonito, né, Carlos? Na verdade, a gente não sabia. Depois que eu falei com o homem lá, ele disse que poderia fazer um polimento nos faróis dela e melhorava bastante, mas... Ué, a gente não entende nada de Ivã, como é que a gente ia saber, né? A gente não entende, mas a gente preparou e tá muito feio. É, vamos lá filmar de perto pro pessoal dar uma olhadinha. Vamos botar esses aqui pra nós ver se melhora. Vamos lá mostrar pra vocês, pessoal, ó. Eu liguei. Eu liguei. Aqui, ó. Pessoal, olha. Tá... E olha, esse daqui tá entrando bastante de água, tá suado dentro. Ele tá bem amarelo. Por isso, ó, que a gente vai trocar. Daí vai dar uma aparência um pouquinho melhor, né? Esse farol aqui tá entrando água. Uhum. E daí, se fosse só por fora, ainda aquele line tá melhor. Mas esse aqui tá muito feio. Sim. Aí não vou passar os faróis, né? Vou ver se eu não vai melhorar. Pessoal, daqui a pouquinho vocês acompanhem como ela vai ficar, tá bom? Até mais. Pessoal, então, ó. Trocados os faróis dela, ó. Os dois. Ficou bem legal, né? Eu acho. Ó. Certo, pessoal? Óbvio. Bem bacana. Pessoal, agora eu e o Carlos estamos indo lá no Fero Velho. Pra resolver aqui um problema do... Como ela fica no tempo, né? Ela infiltrou água. Aqui em cima eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, Carlos? É, pessoal. Apareceu mais um problema nessa... Olha, é só. Mas a gente pode lidar com coisa velha, mal cuidada. Meu Jesus. A gente tá apavorado porque cada pouco aparece uma coisa diferente. Hoje a gente trocou os faróis lá que estavam muito feio, hein? Aí a gente botou esse farol novo, ficou bem legal. Mas aí hoje de manhã ela pousou esses dois dias de chuva lá na rua, que já não tem lugar pra guardar no pátio, né? E gente do céu, dá uma olhada de água que entrou aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Eu vou virar aqui. Pode ir falar, Carlos. Entrou a água aqui, ela infiltrou no parabriso, no vidro. E... E... Encharcou o foro dela. E aí agora vão ter que levar lá no... No Fero Velho lá o cara... O cara troca o parabriso e coisa. E aí ela vai ter que tirar esse parabriso. E botar cola e ver se tá vazando, entrando água pela boraxa ou pela... Pela cola do vidro, né? Vão ter que estancar isso aí, porque senão... Não tem como nós começar a montar as coisas que dentro tá entrando água. Sim, lá atrás não tá molhando a gente. Mas aqui... Aqui na frente sim. Aqui na frente a gente tem que ajeitar, né? Claro que a gente não vai botar nada aqui na frente, mas igual a gente vai tentar não... Tentar ajeitar aquilo que tem que ajeitar, né? Pra não ficar entrando água. Essa é a mesma. Vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui em cima, ó. Ó. Tá vendo, ó. Essa mancha que deu aqui, ó. É de água que entrou. Nessa nave. Tá bom? A gente não vai desistir assim tão fácil. A gente não nasceu pra desistir. A gente vai tentar melhorar, né? É aqui, ó. Deve ser pouca coisa que... Que tá entrando água aqui. Mas entrou água. E é uma coisa que não pode entrar água, né? A gente vai dar um jeito e aromar. E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Agora a sinaleirinha aqui, ó. Fica parada um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta de novo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje retornando, tá? Depois daquele vídeo que eu fiz quando a gente estava indo no Fero Velho, né? A van teve que ficar lá de um dia pro outro. É. Daí o Carlos foi lá no outro dia ainda pra ajudar o rapaz a ajeitar aqui. Carlos. E aí meu povo abençoado. Temos nós aqui de novo. Dando uma de eletricista agora. Na verdade, deu uma filtração de água na savã aqui. Eu não sei se ela tinha ficado alguma vez na chuva. E aí como a gente não tem garagem aqui, a gente tem que deixar na rua. E deu uma filtração aqui de água nas colunas e encharcou tudo o teto aqui na frente. Aí a gente levou lá pro cara arrumar. A princípio, eu acho que estancou a água. É, a gente achou o pessoal que era no vidro, mas explica pra pessoal. É, achei que era no vidro, mas não era. É, é uma trinca que ela tinha em cima aqui na como é que eu digo, na testa dela em cima ali, que ela é a teto alto, né. Então era no material mesmo, na lata em cima e tava infiltrando e descia por dentro das colunas aqui. E aí ficou tudo escuro o foro, a foração dela. Agora a gente vai tentar dar uma ajeitada, né. É, faz parte, né. Tu já tá tirando os pedaços dela aí, Carlos? Eu tô tirando, acho que é o tacógrafo, não sei é isso aqui. É, tacógrafo isso. Isso aqui nem é a nardalha, acho que nem precisa mais mas eu vou ter que dar uma ajeitada aqui pra ficar mais bonito. Isso aqui tá muito pra fora do painel. Sim. O vídeo eu nem sabia que tem um porta-treco embaixo aqui. Pá, pessoal, deixa eu virar a câmera aqui daí vocês vão entender, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês também aqui como ficou o teto, ficou feio. Agora a gente vê que fora, já que abriu o tempo tem um solzinho hoje pra nós limpar ela e ajeitar ela. Eu tô aqui com a água, ó e a escova ali, vou tacar ali e escovar ó, o Carlos tá ali, ó ó, aqui pessoal, ó dá uma olhada na situação que tá isso aqui, ó Olha a situação da savana. Olha o dono que tinha isso aqui era não o último que me vendeu porque ficou pouquinho tempo mas o cara que tinha antes era muito relaxado eu não sei como é que tem pessoas tão tão relaxado com as coisas eu não consigo ver um negócio desse jeito e deixar assim, ó olha a sujeira isso aqui, aqui dentro tá cheio A gente vai limpar tudo isso aqui, pessoal e vai mostrar pra vocês depois como é que vai ficar aí, vai levantando o savão é, porque a gente vai ajeitando ó, tá vendo isso aqui? a gente com o tempo vai ter que trocar botar um, como é que fala, Carlos? o nome disso? um multimídio aí um multimídio isso, ó ajeitar ali, ó o Carlos deu uma limpada já isso aqui era pior, ó o Carlos deu uma limpada, uma ajeitada mas a gente vai limpar mais aqui a gente é muito detalhista olha aqui, pessoal vou mostrar pra vocês o teto aqui olha aqui as manchas que tem agora, ó por causa que entrou água aqui de dia, ó eu vou limpar bem limpinho aqui com escova e produto e depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar tá bom, pessoal? olha aí, ó as manchas, ó que horrível daqui a pouquinho a gente volta mostrando pra vocês aí pessoal, ó damos um trato aqui, ó eu peguei a escova e olha aqui, ó tirei a mancha com a escova e com o produto, né vamos ver quando ela secar agora como é que vai ficar ó, pode ver que saiu a mancha agora coloquei bastante produto vamos ver como é que vai ficar agora quando secar a direção tá avorível aí, ó ela não é uma direção bonita, né porque é bem antiga mas a gente tirou a capinha e lavou escovei com a escova esse símbolo aqui, ó pra tirar toda a sujeira ó, lavei o painel aqui, ó nesses negocinhos que tá tão meio ruim mas, ó escovei com a escova também em cima aqui, ó tava pura poeira até tirei, limpei tudo, pessoal, ó limpei limpadinho olha só ali, ó aqui também, ó limpei escova e produto aqui, ó isso aqui tava encascurado, ó a gente tirou e limpou tudo vamos ver agora como vai se comportar, né olha só vai ficar só o filé do peixe agora e aqui o Carlos ajeitou aqui também esse ai meu Deus como é que é o tacógrafo, ó ele ajeitou empurou ele pra dentro aqui, encaixou bem encaixadinho ficou melhor agora eu vou limpar o chão e daí eu vou mostrar pra vocês de novo eu vou mostrar aqui também pessoal, ó deixa aqui porque o chão não limpei ainda mas vou mostrar pra vocês aqui os bancos, ó coloquei produto deixa eu descer aqui pra poder mostrar pra vocês coloquei produto aqui, ó nos bancos a gente vai enxergar minha sombra aí mas é isso aí, ó coloquei produto aqui de uma limpada nesses bancos favorível de sujeira aqui mesmo assim, ó ficou um pouquinho ainda não ficou bem, bem mas, ó ficou melhor do que tava porque, gente do céu mas nós vamos ajeitando aos pouquinhos pessoal, ó olha como ficou o pai dele agora aí acho que mudou quase 100%, ó a gente deu uma boa limpada de uma limpada nos bancos aqui, ó vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui eu limpei tudo o chão olha só que bonito olha só limpei bem ficou só o filé vamos ver aqui de trás agora deixa eu passar aqui costando os bancos pra mostrar pra vocês o Carlos tá ali ainda terminando o enjambre dele lá olha só o tamanho do espaço que bacana, né a gente ainda não tirou os bancos porque a gente ainda quer ó, aqui tem o buraco dos outros bancos, né mas isso aqui a gente vai mudar tudo ainda olha só olha o espação que tem lá pra frente ó olha que legal é muito bom muito boa agora o teto lá nós vamos deixar ela aqui paradinha com a porta do lado aberta pra entrar no vento e se tá no solão então, ó vai secar tudo, ó tá com os guarda-sol ali baixado pra que ela seque agora vamos ver como é que vai ficar e é isso aí tá bom, pessoal? a gente vai se falando e vocês vão acompanhando aí a nossa a nossa batalha pra arrumar nossa casinha olha só a direção cascurada, ó saiu um bom eito das cracas não, agora ficou filé ficou top, ó limpei o chão ali também, ó tava encascuradinho ficou show de bolas agora cada vez que entrar aqui tem que tirar o chinelo pra entrar ficou muito bom pessoal, ó mostrando pra vocês então, o Carlos ajeitou o porta-copa aqui e o porta-níquel eu acho que fala porta-moedas eu tô do tempo do níquel ainda tá vendo? que eu sou uma pessoa arara no mundo ó limpei, mudou e ficou top, ó viu? e é isso aí, ó o Carlos tá colocando a capa de novo da direção eita, Carlos pessoal do céu não é fácil lidar com essas coisas velhas dá um trabalho mas é top, ó importante que agora vai ficar já ficou show, né? a gente vai arrumando devagarzinho já tá criando uma forma aí, ó do que ela era antes já tá ficando mais isso e agora tá tá muito bom muito bom mesmo eu não sei como tá ficando aí o vídeo, mas aí, ó porque tá tá virado aqui o negócio é isso aí pessoal é isso aí então, tá? olha só que coisa linda esse cabelo, tá? que é uma nave até o próximo vídeo então e vocês fiquem todos com Deus e a gente vai se falando né, Carlos? até as próximas obras que nós vamos fazer aí nessa van vou mostrando um pouquinho pra vocês aí pra nós começar a fazer os móveis é um projetinho que vai longe mas nós vamos fazendo devagarzinho com a graça de Deus vai dar tudo certo nós vamos poder agora tá um calorão aqui dentro mas a gente vai a gente vai lá almoçar então, tá? um abraço pra vocês todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo um abraço pra vocês